Ai carai É o Calixto Salve, salve DJ Nano Ô se prepara a rabetuda Que o Calixto chegou E quando o grave bater Tu vira e joga esse popô Que a putaria começou do jeito Que a novinha gosta Virada e encosta pra mim Sarra na minha piroca Virada e encosta pra mim, mulher Sarra na minha piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Vai carai Sarra na minha piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Vai mozão, vai mozão Sarra na minha piroca Eu vim pro baile funk A procura de cachorrada Eu não curto o compromisso Porque só não leva nada Eu prefiro essa rotina De uma menina safrada Então sarra, 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 sarra Porque hoje eu tô safrada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safrada Então sarra, 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 sarra O que hoje eu tô safrada Gosta quando sai em mim, com a Glock de cajada Gosta quando sai em mim, com a Glock de cajada Ai, caralho É o Caliço! Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Ô, se prepara, rabetuda, que o Caliço chegou E quando o grave bater, tu vira e joga esse popô Que a putaria começou do jeito que a novinha gosta Virando em costa pra mim, sarra na minha piroca Virando em costa pra mim, mulher, sarra na minha piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Vai, caralho, sarra na minha piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Vai, mozão, vai, mozão, sarra na minha piroca Eu, eu, eu vim pro baile funk a procurar de cajada Eu não curto o compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safrada Então sarra, 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 que hoje eu tô safrada Então sarra, 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 que hoje eu tô safrada Gosta quando sai em mim, com a glória que te rajada Gosta quando sai em mim, com a glória que te rajada